Quando você vê essa imagem aí na sua tela, você já sabe que tem muita coisa boa chegando pra você através de Naus Tabacaria. E mais uma vez, sempre o sucesso Cartão Clube Gold. Olha aqui, gente, muitos joinvilenses estão fazendo, pode vir aqui buscar o seu primeiro e segundo lote, tá pronto já. E eu quero te falar do seguinte, você viu o Narguile antes ali? Vai ter Narguile na promoção pra você, cliente upshop. Olha só, se você fizer o Cartão Clube Gold, gente, você vai levar o Narguile a partir de R$ 34,90. É isso aí, é muita diversão pra você, pros seus amigos reunir a galera, um churrasco, um violão e o Narguile aqui da Naus Tabacaria. Então não perca mais tempo, seja inteligente e venha fazer o seu Cartão Clube Gold aqui na Naus.